Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Arte do Livro. Hoje o nosso tema será a defeito do septo atrioventricular. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, é Rio em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema foi baseado no capítulo do livro de Mosen Adams, Heart Disease, que é a nossa bibliografia base. Então, como introdução, o livro traz que os efeitos do septo atrioventricular, eles são um grupo de anomalias cardíacas que envolvem um defeito no septo atrioventricular e a normalidade das válvulas AV, e eles podem ser do tipo parcial ou do tipo total. Na forma total, a válvula atrioventricular tem um orifício único e estão presentes uma comunicação interatrial e uma comunicação interventricular. Já na forma parcial, nós temos a presença apenas de uma comunicação interatrial, tendo a válvula V única, porém com dois orifícios. Como epidemiologia, o defeito do septo apresenta cerca de 4% a 5% de todos os defeitos cardíacos congênitos e possuem uma ocorrência estimada de 0,19 a cada mil nascidos vivos. E um dado interessante é que no contexto do ecocardiograma feital, o defeito do septo atrioventricular foi a normalia mais comum detectada e constituiu cerca de 18% dos corações fetais e anormais, que geralmente já é logo visto, pode ser visto em uma imagem de 4 câmeras. A distribuição entre os gêneros são aproximadamente semelhantes ou temos uma ligeira predominância do sexo feminino. Aproximadamente 40 a 45% das crianças com trissomia do cromossomo 21 têm uma cardiopatia congênita e dessas, 45% vão ser o defeito do septo atrioventricular. E a maioria dos pacientes com trissomia e com cardiopatia vão apresentar a forma completa desse defeito do septo atrioventricular, que vai corresponder a mais ou menos 75%. Por outro lado, cerca de 50% dos pacientes com defeito do septo vão ter a trissomia do 21. Em relação à embriologia, nós temos, então, um defeito no desenvolvimento dos coxins endocárticos. No defeito atrioventricular parcial, nós temos uma fusão incompleta dos coxins superior e do coxin inferior e vão resultar numa fenda da válvula V esquerda e, frequentemente, ela vai estar associada com uma insuficiência. Aqui, então, nessa imagem, nós vemos o desenvolvimento de um coração normal, no qual nós temos o coxin endocártico superior e o coxin endocártico inferior. Então, quando ele ainda fica conectado, a gente chama de forma parcial. Quando ele tem defeito, mas ainda tem uma região fibrosa conectada, é a parcial. Já quando ele fica totalmente sem, quando a gente não tem esse septo atrioventricular, nós chamamos de defeito do septo atrioventricular total. Bom, então, em relação às características anatômicas, no defeito do septo atrioventricular, tanto total quanto parcial, nós temos seis principais características, que serão o folheto da válvula V inseridos no mesmo nível da cruz-cordes, a ausência do septo atrioventricular, um deslocamento anterior e não encaixado da válvula órtica, um trato de saída do VE alongado, uma rotação no sentido anti-horário dos músculos papilares do VE, e um componente da válvula atrioventricular esquerda direcionado para o septo ventricular. Aqui, então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas características. Então, antes de explicar a característica do folheto da válvula V ser inserido no mesmo nível da cruz-cordes, vamos conhecer aqui que, então, é a cruz-cordes. Na anatomia, esse é o nome dado ao ponto de encontro entre os quatro sucos da região posterior do coração. Então, nós temos aqui em azul o sulco interatrial, aqui em verde o sulco coronário, tanto esquerdo quanto direito, e em laranja o sulco interventricular posterior. E aí, nessa região, do ponto de encontro desses sucos, nós chamamos de cruz-cordes. A falha de fusão nos coxins endocárvicos, como eu falei anteriormente, da embriogênese, vai formar, então, uma CIA óxio-primo, que a gente tem esse defeito no septo atrioventricular. E isso vai acabar resultando num deslocamento descendente do folheto anterior da válvula V esquerda a nível do folheto septal da válvula V direita. Então, aqui nessa imagem, num coração normal, nós temos que o folheto da válvula mitral fica localizado acima do folheto da válvula tricúspide. Já quando temos o defeito do septo atrioventricular, como nós vamos ter uma CIA óxio-primo, haverá um deslocamento dessa região. E ambos os folhetos, tanto da válvula V esquerda quanto da válvula V direita, vão ficar em um mesmo nível, no nível da cruz-cordes. Temos também, então, a outra característica principal, que é a ausência do septo atrioventricular pela falha da fusão dos coxins. Como terceira característica, nós vamos ter o deslocamento anterior, não encaixado, da válvula órtica. E o que isso significa? Isso significa que a aorta vai ficar mais anteriorizada e não encaixada entre os que seriam a válvula mitral e a válvula tricúspide. Então, aqui na nossa imagem A, nós observamos uma válvula órtica, que está posicionada entre as duas válvulas atrioventriculares. E aqui na figura B, nós temos o folheto ponte superior e o folheto ponte inferior, que estão demonstrados em fenda. E eles vão se encontrar, então, aqui no septo ventricular. E a válvula órtica, ela vai estar deslocada anterior devido a essa posição da cúspide do folheto superior. Como quarta características, nós temos que, em um coração normal, as dimensões entre as vias de entrada e a via de saída na face ventricular esquerda do septo, elas vão ser praticamente iguais. Já no defeito do septo atrioventricular, a via de saída vai ser muito maior do que a via de entrada e vai resultar nessa desproporção e na posição anteriorizada do trato subaórtico, como eu falei no slide anterior. E, geralmente, essa diferença entre a via de entrada e a via de saída pode ser até cerca de 20% a 25% de uma mais curta em relação à outra. Então, a gente consegue observar essa característica aqui nesse corte, no qual nós vemos, então, a via de entrada menor do que a via de saída, nesse corte para a external do enxulom. Então, aqui temos até um nome característico, que é o gusnec, que é a deformidade em pescoço de ganso, porque ele acaba formando essa visão, essa imagem na via de saída mais alongada. Em relação à quinta característica, nós temos uma rotação no sentido anti-horário dos músculos papilares do ventrículo esquerdo. Então, normalmente, os músculos papilares, que vão suportar a válvula mitral no coração normal, eles vão ter uma morfologia mais anterolateral e pós-teromedial. Já no caso do defeito do septo, ele vai ter essa rotação no sentido anti-horário, ele vai acabar ficando deslocado. Então, os papilares vão ficar mais anteriores, em posição antero-superior, e em uma posição pós-tero-inferior. Então, antes de falar da sexta característica, eu vou mostrar aqui como que são os folhetos no caso do coração normal e no caso do defeito do septo atrioventricular. Então, o coração, ele é constituído por cinco folhetos, né? Então, no ventrículo direito, nós temos o folheto anterior superior, aqui em rosa, o folheto inferior direito, esses dois vão estar localizados mais à direita. E agora, o único folheto que vai ter totalmente no ventrículo esquerdo é o folheto mural esquerdo. E aí, quando há o defeito, né? A gente vai ter o folheto ponte superior, aqui em verde, e o folheto ponte inferior. Quando nós temos um defeito parcial, eles vão estar conectados, né? Vão estar fundidos aqui, formando uma fenda, um cleft da válvula esquerda. Já no defeito total, a gente vai ter essa completa separação. E aí, a gente vai dar um pouco de destaque ao folheto superior, folheto ponte superior, porque ele vai ser uma das características responsáveis pela classificação de rastelli. Então, aqui, na sexta característica, né? Corresponde, ele fala que o componente vendido da válvula v esquerda vai estar direcionado para o septo atrioventricular, que é o diferente de quando ocorre, por exemplo, no defeito isolado da válvula mitral, aqui no defeito do septoventricular, ele vai estar aqui direcionado ao septoventricular. Então, aqui nessa imagem A, nós vemos um corte paraesternal, em eixo curto, mostrando o cleft da válvula v esquerda, que está direcionada para o septo médio. Aqui, na figura V, vemos essa mesma característica, só que numa imagem 3D, né? Então, aqui na seta, está apontando o cleft, e essa visão é de décima visão ventricular, enquanto aqui, na figura C, a gente vê uma visão atrial, mas também mostrando esse cleft da válvula v. Então, vamos falar um pouquinho sobre os dois defeitos de septo. Temos o parcial e o total. No parcial, ele tem, então, os orifícios da válvula v direita e esquerda, eles vão estar separados por uma lingueta de tecido. E a forma mais comum consiste numa ceia oixo-primo e um folheto da válvula v esquerda vendido. A maioria das ceia oixo-primo, elas são grandes e vão localizar-se de forma anterior e inferiormente à fossa oval. A fisiopatologia, nesse caso, da ceia oixo-primo, vai ser semelhante à fisiologia da ceia oixo-secundo. Só lembrando que, nesse caso, devido à localização, elas não são passíveis de fechamento por cateterismo. Então, aqui nessa imagem, nós vemos uma espécie mostrando um defeito do septo parcial, e a gente tem aqui uma ceia oixo-primo, representada aqui pela seta, e a gente consegue também observar aqui o VD, um pouco mais hipertrófico, e como que funciona, então, a fisiologia no defeito do septo atroventricular parcial. Temos, então, um chante da esquerda para a direita pela ceia oixo-primo. Isso vai acabar gerando uma sobrecarga de volume no atro direito e no ventrículo direito, gerando, então, um hiperfluxo pulmonar. Além disso, quando a gente tem uma insuficiência da válvula V esquerda, ocorre uma regurgitação do sangue do VE para o atro esquerdo, e isso leva, então, a sinais de insuficiência cardíaca. E por meio dessas características, nós vamos ter algumas manifestações clínicas desses pacientes. Então, embora esses pacientes com defeito parcial, eles possam ser assintomáticos até a idade adulta, alguns sintomas de hiperfluxo podem ocorrer na infância, como uma taquipneia, um ganho de peso insuficiente, e, principalmente, quando a gente tem a regurgitação mais grave, assim, de moderada grave da válvula V esquerda, então, podem até acentuar esses sintomas. E, comparados com o paciente com a CIA ósseo segundo, os pacientes com a ósseo primo, eles vão gerar, né, eles vão apresentar sintomas mais precoces e graves. A CIA ósseo primo não complicada, geralmente, ela é descoberta em crianças pequenas quando a gente faz ou um eco para investigar, por exemplo, um sopro cardíaco. E aqui temos, então, as características desse sopro. Nesse caso do defeito parcial, o sopro geralmente é causado, vai ser causado pelo fluxo turbulento através da válvula pulmonar e não, teoricamente, pela CIA. E possui uma característica de ser adjetivo, sistólico, ele é melhor audível em borda e senal superior esquerda com readiação dos campos pulmonares. Além disso, a gente pode observar também um desdobramento fixo da segunda bulha. E o sopro, ele também pode ser holocistólico quando a gente tem uma insuficiência da válvula V esquerda. Em relação à radiografia de tórax, nós podemos observar uma cardiomegalia, geralmente, às custas do aumento do átrio direito. E também observamos uma trama vascular pulmonar aumentada por hiperfluxo. Em relação ao eletrocardiograma, como no defeito do septo atrio ventricular, o nó, a V, ele é deslocado para trás, ficando mais próxima à abertura do seio coronário, e o feixe de risco também acaba sendo deslocado mais para baixo, e vai acabar provocando um deslocamento dos tecidos de condução atrio ventricular. E isso, somado com a perda do miocárdio do septo ventricular, vai resultar num desvio de eixo para a esquerda. Além disso, a gente também observa um prolongamento do intervalo PR por causa do aumento do tempo de condução do início da despolarização atrial até o início da despolarização ventricular, devido a essa dilatação do átrio direito. E a gente pode observar essa característica em aproximadamente 25% dos pacientes. Além disso, a gente pode observar também uma sobrecarga do ventrículo direito, resultado de uma hipertrofia ventricular direita. E aqueles pacientes que possuem uma insuficiência significativa da válvula V esquerda também podem ter evidências de hipertrofia ventricular esquerda. O principal método diagnóstico é pelo ecocardiograma, no qual nós conseguimos identificar esses defeitos septais e essas características válvais deste tipo de cardiopatia congênita. Então, nessa imagem, eu trouxe aqui um ecocardiograma na projeção no apical quatro câmaras, mostrando uma típica ceia ósseo primo em um paciente de 18 meses com defeito do septo atrio ventricular parcial, que foi trazido no capítulo do livro. Em relação, então, ao defeito do septo atrio ventricular total, nós vamos ter também algumas características. Então, só para ficar mais claro, eu trouxe novamente aqui essa imagem anatômica para ilustrar como são esses cinco folhetos. Então, aqui a gente consegue observar bem entidamente os cinco folhetos. O folheto antero superior, o inferior direito, o ponte inferior, o folheto ponto superior e o folheto mural esquerdo. Isso vai ser importante, então, para a gente fazer a classificação de rastelli. Então, na classificação de rastelli, ocorre a classificação do efeito do septo de acordo com a extensão do folheto ponte superior dentro do ventrículo direito. Então, nós vamos ter três tipos, o tipo A, o tipo B e o tipo C. No tipo A, o folheto ponte superior vai estar dividido em duas porções e ele está se conectando aqui ao topo do septo interventricular, através do músculo papilar medial e com também inserções múltiplas das cordas tendinhas. Já no tipo B, nós temos que o folheto ponte superior ele vai também estar dividido em duas porções, porém, ele não está localizado aqui no topo do septo. Ele vai estar localizado mais... vai estar localizado aqui em uma porção mais inferior, no papilar medial, né? Ele acaba migrando para o ventrículo direito ou até pelo esquerdo. e o folheto ponte superior, ele chega a cavalgar o septo. E aqui no tipo C, nós temos que o folheto ponte superior ele não vai estar dividindo, né? E vai estar conectado aos músculos papilares na parede livre do VE. Então, só recapitulando, aqui nós temos a inserção no topo, aqui ele fica numa inserção mais medial nos folhetos ponte aqui no ventrículo direito e aqui ele não vai estar inserido em nada no septo interventricular. Então, só trazendo aqui essa mesma classificação, vista no corte subcostal ou ecocardiograma. Então, no tipo A, a gente tem a inserção do folheto ponte superior, fica anterior à crista do septo, como mostra aqui na setinha. Em B, nós temos a inserção, né? Que vai ocorrer predominantemente nos músculos papilares do VD, se inserindo na crista do septo ventricular. E aqui no tipo C, o folheto está desvinculado, ultrapassando até a crista do septo ventricular. Ele fica livre. E aqui a gente tem uma outra classificação. E ela vai ser baseada conforme estiver a abertura da válvula V, se ela estiver mais direcionada a um ventrículo ou não. Então, no defeito do septo atrioventricular balanceado, a válvula V vai estar igualmente relacionada a ambos os ventrículos. Já isso acaba deixando, então, com uma proporção semelhante entre o VE e o VD. Já no defeito do septo atrioventricular desbalanceado, dependendo de como tiver mais a direção preferencial da válvula V, ela pode gerar ou uma dominância direita ou uma dominância esquerda. Então, aqui nós podemos observar uma dominância direita, né? Que a válvula V, ela vai estar predominantemente direcionada ao ventrículo direito. E isso acaba levando à hipoplasia do ventrículo contralateral. Enquanto que na dominância esquerda, a válvula V, ela vai estar relacionada ao ventrículo esquerdo e o VD acaba ficando um pouco mais hipoplásico. E vamos agora, então, falar como que funciona a fisiologia e já relacionar com as manifestações clínicas. Então, no defeito do septo atrioventricular total, nós vamos ter, basicamente, uma CIA e uma CIV. E a válvula V única. E aí, conforme for o chante, conforme for as pressões que o paciente vai apresentando, de acordo com a fase da vida que ele estiver, nós vamos ter sintomas diferentes. Então, no caso dos recém-nascidos, pode ocorrer uma cianose leve relacionada ao desvio bidirecional do fluxo sanguíneo, tanto no nível atrial, quanto no nível ventricular. Já que nessa fase da vida, a gente tem um padrão de hipertensão pulmonar, ainda subsequente à vida fetal. Nesse caso, então, a gente pode ter no exame físico uma hiperfonese de segunda bulha e o sopro cardíaco pode acabar até sendo discreto ou, às vezes, ausente. Já em crianças que possuem o defeito septo atrioventricular total, quando elas já estão um pouquinho mais velhas, elas podem evoluir para uma insuficiência cardíaca, apresentando taquicardia, taquipneia, sintomas congestivos, como uma hepatomegalia, edema. E como nos primeiros meses de vida, ele tem um aumento da pressão pulmonar, quando ele vai crescendo, essa resistência vascular, ela vai caindo. Então, o chante, que antes era bidirecional, aqui ele vai ficar da esquerda para a direita. E isso vai gerar, então, sintomas de hiperfluxo pulmonar, podendo levar, então, sintomas como cansaço, cansaço e interrupção às mamadas, um déficit no desenvolvimento pondeiro-estatural e também infecções pulmonares de repetição. E, nesse caso, o sopro, ele pode, então, ter algumas características, como ser sistólico irradiado para a axila esquerda e para o ápice, devido à regurgitação da válvula V, quando essa regurgitação é significativa. Ou também ele pode ter um sopro diastólico, pelo aumento do fluxo sanguíneo através da válvula V comum. Também pode apresentar ritmo de galope, né, com a presença da B3, devido a uma sobrecarga de volume. E, geralmente, também a gente observa o desobramento de B2 por esse aumento do fluxo pulmonar. Já à medida que a doença vascular pulmonar, ela vai se progredindo, vai ficando mais grave, a gente vai ter a instalação, né, a gente vai ter a elevação do fluxo sanguíneo pulmonar, levando ao aumento da pressão arterial pulmonar e o aumento da resistência vascular pulmonar. Isso, então, pode acabar gerando hipertensão, né, hipertensão pulmonar e acabar invertendo a direção do chante. Então, o que antes estava esquerda para a direita, agora vai estar direita à esquerda, né, e o que é caracterizado na síndrome de Eisenmeyer. E, nesse caso, a gente vai ter a apresentação do paciente cianótico. Em relação à radiografia de tórax, nós, então, conseguimos observar o aumento da trama vascular pulmonar por causa desse hiperfluxo. Temos até, às vezes, uma proeminência da artéria pulmonar e a gente observa, então, a cardiomegalia, geralmente o índice cardiotorácico também é aumentado. Já em relação ao eletrocardiograma, nós temos algumas características. Ele pode apresentar, então, um prolongamento do intervalo PR, que ele está presente em cerca de 25% dos pacientes. O eixo do QRS, ele vai estar desviado, né, geralmente pode estar entre menos 60 e menos 135 graus, sendo que a maioria vai estar entre menos 90 e menos 120. A gente consegue, também, observar a sobrecarga ventricular direita. E, quando a gente tem a insuficiência da válvula esquerda mais importante, a gente pode ter, também, uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, aqui, nesse eletrocardiograma que o livro trouxe, né, nós vemos um eletro em 12 derivações de um bebê quando ele tinha 3 meses de idade e ele possuía o defeito do septatrio ventricular na forma total. E a gente observa, então, que temos um eixo desviado, ficando em menos 90, ele fica iso aqui em D1 e o AVF, a gente vê que ele está negativo. E a gente também consegue observar uma sobrecarga ventricular direita. Então, a gente tem padrão de R puro em V1 com S em V6, dando mais que 10,5 milímetros. E também observamos que, tanto em V5 quanto V6, a gente tem que a onda S, né, ela é maior que a R. Em relação ao ecocardiograma, né, eu trouxe aqui nessa primeira imagem, nós temos um corte apical quatro câmaras e a gente observa o coração no momento da sístole. Então, a gente vê uma grande C e A, eu acho um primo, né, aqui representada no asterisco, e uma C e V de via de entrada, aqui mostrando pela seta. Aqui na imagem B, é desse mesmo paciente, só que no momento da diástole. Então, a gente consegue ver aqui bem, né, está bem evidente esse defeito do septatrio ventricular completo. A outra imagem que o livro trouxe é aqui, mostrando uma planimetria. E ela é responsável, né, para a gente analisar como que está o desvio, né, da válvula V, se acaba gerando o balanceado ou o desbalanceado. Então, a gente faz a planimetria. Agora, em relação às outras medições, como classificação de rastelli, avaliação de V de entrada, saída, fui mostrando anteriormente, a gente observou já no clube do Eco, então, eu vou passar, assim, mais por cima. Já em relação ao tratamento cirúrgico, né, eu vou falar aqui um pouquinho. No defeito do septatrio ventricular parcial, os objetivos da reparação cirúrgica é realizar o fechamento da C e A, que pode ser feito tanto por um enxerto autólogo ou como pericardio bovino. E o segundo objetivo é restaurar e preservar, né, a competência dessa válvula V esquerda. Isso eles conseguem fazer através da aproximação das bordas da fissura da válvula, com suturas não absorvíveis ou por meio da anuloplastia. Já no defeito do septo atrioventricular total, geralmente, esse reparo, ele é realizado entre 3 a 6 meses de idade. E quando o lactante é sintomático, a gente pode fazer uma bandagem paliativa dessa artéria pulmonar, ou então já partir para o reparo completo dessa anormalia. Só que, geralmente, né, os autores eles têm preferido já fazer o reparo completo de uma só vez. E atualmente, né, acaba fazendo esse reparo completo. Então, aqui eu trouxe as principais técnicas que o livro abordou. Então, aqui nessa primeira imagem, fiz uma adaptação. Nós temos, então, a técnica do PET único, né, no qual a gente consegue fazer o reparo. É um reparo tradicional por meio de um retalho. Onde é colocado apenas um único retalho para fechar tanto a C&A quanto a C&V. E ele é posicionado dividindo os folhetos-ponte, né? Então, acaba gerando uma válvula V esquerda e uma válvula V direita. E ele é suturado, uma vez que ele é suturado nos lugares, a gente acaba tendo essa divisão da válvula V. Já na técnica do duplo PET, nós observamos o uso de dois retalhos. Um vai ser usado para fechar a C&A e o outro vai ser responsável por fechar a C&V. Já na técnica australiana, né, a gente tem que os folhetos-pontes, eles vão ser suturados diretamente à crista do septo atroventricular. E eles acabam ficando, assim, encaixados no septo e é fechado aqui com um único PET. O livro, né, ele não trouxe muitas características de como a gente faz o tratamento clínico. Ele acabou falando mais do tratamento cirúrgico. Então, aqui são as minhas referências do livro MOSS. Obrigada.